Chama a mãe. Mãe, três vezes, o termo do espanto crescendo dentro um ovo. A súbita semente desdobra-se, caule espinha. Mãe, um movimento tecido de conceber em folha o filho, a filha. Pois plantas rupestres, cercadas de pedras talhadas em casa, não um líquido útero onde flutua com mãos em missa, olhos de lémure. Mãe, diria, mãe, mãe. E não saber da mulher se multiplicando mãe e de agora em diante grávida, ávida de vida, outra, ela, mesmo em parte, se despede das asas pela força das raízes que já celebram terra, tornada fecunda de cultivo, conservada, reta e umbilical. Muito obrigado.